É, pessoal, o Faker pediu desculpas. O Gault, o Faker, foi numa entrevista pra pedir desculpas sobre algumas de suas palavras após a derrota pra Hanwhalife que aconteceu na semana passada. Eu vou explicar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu e por que chegou nesse ponto e por que o Faker tá pedindo desculpa pelas palavras dele. Então já deixa o seu like aí pra gente poder alcançar mais pessoas aqui com esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo também, se você gosta de escutar histórias e tudo mais sobre o League of Legends Internacional, é muito importante o seu feedback. Então comenta aí se você gostaria de mais vídeos iguais a esse aqui. Eu já falei e já trouxe aqui no canal do Mais Esportes o vídeo sobre como a T1 tava em talvez a sua pior fase desde que esses cinco jogadores estão jogando juntos. E eu digo pior fase não porque eles estão passando aperto e é um dos piores times do campeonato. Mas existe uma grande chance da T1 ser a terceira força da Coreia. A T1 que tava sendo ali a primeira ou segunda força da Coreia sempre disputando esse topo com a Genji. A gente tem nesse split a Hanwhalife talvez tomando esse posto aí de segundo melhor time da Coreia. E isso ficou ainda mais evidente depois da vitória da Hanwhalife contra a T1 na semana passada por 3x0. Foi uma vitória bem amarga mesmo. Logo depois dessa derrota que a T1 sofreu, os jogadores participaram da coletiva de imprensa como é algo comum ali nos esportes e tudo mais. E o Faker foi um dos jogadores que tava lá presente. Pra quem não sabe, a T1 vem sofrendo alguns ataques de DDoS. Primeiro eu quero ler sobre o que o Faker falou e depois a gente vai pedir desculpas dele. Mas eu quero explicar um pouquinho melhor sobre toda essa situação também. Foi feito para o Faker uma pergunta falando sobre essa questão dos DDoS que a T1 estava sofrendo e a resposta dele foi isso. Durante a preparação dos playoffs, nós não conseguimos jogar solo kill igual aos outros times. Então acredito que a nossa performance caiu um pouco. Além disso, acredito que jogamos muito abaixo do esperado comparado com o que podemos mostrar. É uma vergonha não termos conseguido mostrar o nosso jogo após tanto tempo para nos prepararmos para os playoffs. Depois, o Faker continua. Não jogar solo kill por um tempo curto ou apenas não jogar alguns jogos realmente não afeta a nossa performance. No entanto, tivemos um bom tempo para nos preparar para os playoffs e o patch mudou. E não conseguimos jogar direito. Então eu acho que é justo eu falar que nós não tivemos a mesma oportunidade de treinar quando comparado aos outros times. O máximo que podemos fazer neste tempo restante é contornar esse péssimo ambiente e preparar nossas habilidades da melhor forma possível. Então essas aí foram as palavras do Faker. A gente está usando aqui a tradução que o Corazon fez ali. O Corazon soltou lá no canal deles a tradução de coreano para inglês e a gente traduziu aqui para português. Então assim, nessa entrevista o Faker comentou um pouquinho sobre essa situação. Essa entrevista aconteceu no dia da derrota para a Run-A-Life, que foi cerca de 5 dias atrás. Nessa época, todas as solo kills, todas as contas dos jogadores da T1, eles estavam cerca de 14 dias sem nenhuma partida na solo kill. Deixa eu explicar melhor o que está acontecendo. A LCK começou a sofrer alguns ataques nas partidas do campeonato. Então, as partidas do campeonato estavam sofrendo ataques da DOS e isso deixava os jogadores lagados ou os jogadores caíam do nada e tudo mais. Isso dificultou muito a LCK a conseguir continuar com as suas partidas do jeito que estava. Para você ter noção, a LCK teve uns dias de pausa e depois voltaram com as partidas sendo gravadas para os hackers que estivessem ali fazendo o DDoS e tudo mais não conseguissem ter ideia do horário e tudo mais que estava rolando a partida. Então, a gente teve umas duas semanas ali, eu acredito, com as partidas no horário muito estranho e sendo gravadas. A gente via no horário normal, porém, as partidas eram gravadas, como eu expliquei aqui para vocês. A Riot conseguiu contornar esse problema. Isso é importante, né? Pelo que a gente viu, a Riot conseguiu colocar um servidor offline, etc. A gente não tem informações oficiais sobre isso, mas é o que os rumores apontam e tudo mais porque os jogos voltaram a ser feitos ali no horário certo e ao vivo. E os ataques simplesmente não conseguiam afetar mais, já que era um servidor ali agora offline, um servidor ali para os jogadores estarem atuando ali diretamente lá do LoL Park. Então, assim, com essas informações e todos esses rumores que estão rolando também sobre o problema de LCK, igual eu disse, a Riot não conseguiu, de fato, finalizar a raiz do problema e sim eles conseguiram contornar o problema de um jeito para que a LCK voltasse. Uma das coisas que também estava acontecendo era que a Solo Kill também sofria ataques e esses ataques continuaram de uma maneira muito insistente nos jogos que os jogadores da T1 estavam presentes. Então, só explicando, o ataque, ele não era no computador ou na internet da T1. Então, tem muita gente que estava comentando assim, nossa, eles não têm dinheiro para comprar novos computadores, eles não têm dinheiro para ir para outro lugar jogar, etc. Os ataques não eram no PC ou não eram na internet da T1 em si. Os ataques estavam sendo no servidor do jogo. Então, se o Faker estava na partida, todo mundo tomava DDoS naquela partida, todo mundo ficava lagado ou caía naquele jogo, inclusive os outros jogadores, não só o Faker. Então, se o Chove, por exemplo, caía na partida contra o Faker, ele não ia conseguir jogar aquela partida. E aí, se o Chove jogasse uma partida normal, desse fila e não tivesse nenhum jogador da T1 no time dele ou no time inimigo, ele conseguiria jogar. Lembra de uma época que a gente teve o famoso drop hack aqui no Brasil, onde alguns hackers conseguiam atacar diretamente uma partida e derrubar aquela partida e ela nem existia, por exemplo? Acredito que pode ter sido algo bem similar assim. Igual assim, eu não quero afirmar muito isso, porque não tenho muito conhecimento sobre, de fato, o que estava acontecendo, mas o que os jornalistas coreanos apontaram, o que os jogadores da T1 estavam apontando é isso. Eles não estavam conseguindo jogar solo kill. O problema fica ainda pior um pouco para a T1, quando chega ao ponto que o servidor de torneio de screens também estava sendo atacado em alguns jogos da T1 e eles não estavam conseguindo nem mesmo jogar screens. Pelo que parece, a T1 já conseguiu e a Riot já conseguiu agora arrumar esse problema nesses últimos dias, principalmente depois desse pronunciamento do Faker. Parece que a T1 está conseguindo voltar a treinar. A grande questão ali das screens também é que, como estava rolando esse problema, os times pararam de treinar com a T1, porque você marcava o treino com eles e o servidor, o jogo era derrubado ali. Igual eu falei também, era o ataque que estava sendo no servidor de torneio, o ataque estava sendo na partida, então todo mundo que estava ali era afetado e os jogadores que treinavam contra a T1 também não estavam conseguindo treinar. Times pararam de treinar com a T1, simplesmente assim ficaram treinando mais entre si. Então aconteceu todo esse burburinho, tem muita fofoca também, muita coisa que a gente não tem, uma informação completa, estou só trazendo aqui para vocês tudo o que eu pesquisei e já vi que aconteceu. Beleza? Agora, vamos ao fato. Depois de tudo isso, cara, muita gente comentou e criticou a postura do Faker naquela entrevista que eu li no início ali, como se o Faker estivesse dando uma desculpa para a derrota pelo fato de ele ter falado que a performance dele não foi boa devido ao fato de eles não estarem conseguindo jogar solo kill e etc. Eu até comentei, eu entendo, com certeza atrapalha, a T1 é um time que joga de uma maneira onde eles tomam muitos riscos, onde eles precisam jogar mecanicamente, às vezes de uma maneira impecável. A T1 tem esse estilo de jogo e se você não estiver jogando LOL com muita frequência, com certeza o estilo de jogo da T1 vai ser mais afetado que outros estilos de jogo ainda, na minha visão. Mas isso soou muito como uma desculpa e o Faker foi muito criticado por isso também. Eu gosto de pontuar que o Faker foi perguntado sobre DDoS, então a pergunta não é sobre por que vocês perderam o Parma Life, o Faker simplesmente perguntaram como estavam os ataques da DDoS, porque a T1 chegou um ponto onde eles pararam de... Os jogadores não podiam mais fazer stream, eles não podiam mais streamar eles jogando, porque senão ia dar mais informação e tudo mais, informação do horário, da partida e tudo. Eles já estavam nem mais fazendo live para poder... para os fãs ali assistirem eles jogarem por causa disso. Então, tipo assim, é uma coisa que já estava pública, esse ataque diretamente para a T1, e foi perguntado. Então, o Faker não respondeu uma pergunta tipo, e aí, por que vocês perderam para a Romalife? Ele foi responder sobre os ataques da DDoS, mas foi criticado depois por muita gente como se ele estivesse dando uma desculpa para a derrota. E, de fato, obviamente, depois da derrota fica feio você falar isso, né? Depois, a T1 foi, voltou a jogar muito bem, jogou contra a DK e deu um 3x0 na DK, né? A DK que vinha até de uma maneira um pouco... Todo mundo estava esperando muito mais da DK nessa série contra a T1, depois da T1 jogar tão mal contra a Romalife e a DK jogar tão bem contra a Jandy. O Faker, de novo, foi para a coletiva de imprensa e depois ele falou isso daqui. Na entrevista após a derrota para a Hanwan, eu disse que não pudemos praticar devido aos ataques da DDoS, e isso causou problemas na nossa interpretação do meta. Mas nos expressamos mal porque fomos muito mal no desempenho do jogo. Eu refleti muito sobre isso. Como um jogador profissional, muitas pessoas nos observam e se identificam conosco. E mencionar fatores externos ao jogo em si após uma derrota foi um erro meu. O que eu digo não é tão importante como é percebido pelo outro lado. Eu aprendi uma grande lição sobre a importância de considerar os sentimentos do outro. Eu percebi que faltou consideração da minha parte na última entrevista. Admito que foi uma entrevista que poderia ter sido desagradável para a Romalife. Aprendi que entrevistas que chegam a muitos fãs devem transmitir mensagens mais significativas e profundas. O Faker depois, ele completa. Fiquei surpreso com o desempenho da Romalife após a derrota por 3x0. Eles estavam sem falhas e tinham uma ótima sinergia de equipe. Aprendemos muito com a derrota deles o que nos permitiu superar a DK. Estou grato por enfrentá-los novamente na final. Final da Lower Bracket. Eles vão se enfrentar agora nesse fim de semana. E faremos o nosso melhor para vencer dessa vez. Então assim, o Faker identificou que de uma maneira ou outra mesmo ele acreditando que cara, eles poderiam vencer da Runway e tudo mais. O Faker entendeu que ele falar e trazer esses fatores externos em uma entrevista após a derrota é algo até mesmo desrespeitoso para os jogadores da Runway. E eu concordo com ele. Eu acho que se você quer reclamar da solo que etc você deveria ter feito isso antes do jogo de alguma maneira. Deveria ter chamado o seu time. Poderiam ter convocado uma coletiva de imprensa para poder reclamar antes da partida sobre isso aí para a Riot. Como a T1 acabou fazendo isso depois da partida é um negócio que sou até desrespeitoso mesmo porque a Runway Life vem jogando muito bem. A Runway Life teve uma evolução gigantesca esse ano. Eles mudaram a equipe deles. A Runway Life está parecendo muito uma Genji 2.0. Parece que agora tem duas Genji na LCK. Isso deve dificultar bastante as coisas aí para a T1 já que eles já pediam para a Genji. Agora tem duas, né? Tem a Genji e a Runway Life que tem três jogadores da Genji do ano passado. Então assim, são times que conseguem ele jogar muito bem contra a T1. Sabem jogar contra a T1. E obviamente a Runway Life está jogando demais. O Viper vem fazendo um split incrível. O The Light vem jogando muito. E a gente viu, cara, a Runway Life a Runway Life só não ganhou da Genji e só não está na final porque o T1 fez uma das séries mais insanas que eu assisti esse ano. Provavelmente foi a série mais insana individualmente do jogador. Foi aquilo que o T1 fez. O que vocês acham? Eu concordo realmente que o Faker mandou mal do jeito que ele falou do jeito que ele se expressou. E obviamente ele pode ter falado mil outras coisas na coletiva. O que viralizou foi só aquilo e soou um pouco desrespeitoso com a Runway. Soou, né? Desrespeitoso com a Runway e como uma desculpa para a derrota. Então é isso, rapaziada. Comentem aí o que vocês acham de toda essa situação. E o Golt ali demonstrou agora um pouco de humildade também, né? O Faker mostrou que, cara, ele admitiu ali o erro dele. Mandou o famoso Errei, fui moleque. E é isso daí, beleza? Então deixa o like aí para mais pessoas poderem ver que o cara ainda voltou atrás pediu desculpas, etc. Principalmente aqui na nossa comunidade brasileira. E eu vou estar ao vivo, tá? Para séries ali de T1 contra a Runway. E quem ganhar contra a Gendy vou estar ao vivo lá no meu canal da Twitch também. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho